Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império Itarô, comigo Cíntia Bernardes. Vamos agora falar com os filhos da lua, signo de câncer, sol, lua ou ascendente. Povo regido pela lua com energia aí de intuição, né? Energia da grande deusa maravilhosa. Vamos ver a mensagem dos meus oráculos do universo e da espiritualidade para o mês de janeiro. De 2021, querido universo, querida espiritualidade, me conecto neste momento para trazer a leitura para o signo de câncer, sol, lua ou ascendente em câncer. A mensagem, as energias, os conselhos e orientações para meus cancerianos. Gratidão. Gratidão 2021. Uau! Temos aqui a energia regente aí do mês de janeiro, arcando maior a força. Então isso me fala que vocês estão fortes, vocês estão empoderados, né? Com muito brilho, com muita paixão pela vida, pelas situações e assim com muita força para que as coisas realmente fiquem bem, para que as coisas realmente aconteçam. A energia do arcano maior a força é regida pelo signo de leão, então pode ser até pessoas aí de leão, tá? Mas eu vejo um mês de muito brilho e muito empoderamento para vocês. Eu estou rindo porque é o mesmo desafio que saiu para Gênes. O desafio nós temos aqui o as de copas, tá? Acredito que seja mais ou menos assim, câncer. Vamos esvaziar a nossa taça para que ela possa ser novamente preenchida, né? Então o as de copas é uma carta que fala muito das nossas emoções, fala do amor e é o transbordar. Então como desafio, eu acredito que muitos de vocês precisem aí realmente se desapegar do passado, né? Situações que aconteceram no passado e estarem abertos aí para que a taça seja preenchida novamente, tá? Com novas sensações, novas emoções, até mesmo novos amores, ok? Nossa, está saindo tanto nove de espada, gente, para quase todos os signos. Ó, espiritualidade, temos aqui o nove de espadas. Então acredito que a espiritualidade esse mês vai pegar pesado aí na vida de vocês, no sentido de transmutar os pensamentos negativos, os medos, as dores, os sofrimentos, né? Fazer com que você saia, às vezes, da caverna, saia da sua zoninha de conforto, tá? Muita coisa de preocupação, medo, ansiedade, pode ser que esteja acontecendo aí somente no seu mental, só na sua cabecinha. No passado recente, os primeiros dez dias, nós temos aqui o arcano maior à justiça. Então isso aqui mostra que algo foi equilibrado na vida de vocês. Ou mesmo vocês tendo essa consciência de que é necessário ter o equilíbrio em todas as áreas, né? Acredito que muitos de vocês tomaram ações justas, ações corretas, tá? E temos essa energia aí, né, de equilíbrio. Estamos no momento atual com o Três de Copas, que é a carta da celebração, da alegria. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar o amor, vamos agradecer, muita gratidão, muita comunhão também, né, de vocês com as pessoas que vocês amam, de vocês com a espiritualidade, tá? Acredito que até o dia 20 seja aí essa vibração de alegria, né, de viver a vida. Vamos viver a vida. E finalizando o mês aqui com o Cinco de Copas, nos últimos dez dias, vem aquela questão de ter a consciência, né, de que é necessário parar de chorar pelo passado, parar de reclamar, parar de chorar por aquilo que não deu certo, desapegar, agradecer o que está bom, o que está dando certo, né, e olhar pra frente, se levantar, olhar pra frente e seguir a vida. Esquecer o passado. As suas metas e projetos, temos o 10 de pausa, então janeiro vai marcar aí o final, né, de um momento, de um ciclo, creio eu, pra muitos de 10 anos, pra muitos de 10 meses, pra muitos de 10 dias, aonde surgiram aí muitos compromissos, muito peso, muita responsabilidade, e você até sentindo assim, nossa, eu tô cansado, parece que eu tô carregando o mundo nas minhas costas, né, então janeiro marca aí a finalização, e essas duas cartas aqui me mostram muito, ó, resgates kármicos sendo feitos, né, nós estamos aí no momento de resgates kármicos mesmo, viu, até março aí, muito resgate vai ainda acontecer, muita catarse, tá, vamos ver energia de família, temos o 10 de ouros, então vem aqui a prosperidade, preocupações em relação a algo financeiro ou material, eu vejo que a justiça divina se manifesta, tudo fica bem, energia de segurança, estabilidade, é o compartilhar, eu vejo aqui casamento também, ou pra vocês, ou pra alguém aí da sua família, tá, é, um compromisso, ou um casamento, alguma coisa assim. Amorzinho, pra quem está solteiro, temos a rainha de copas, ó, a rainha do seu elemento, mira que rica, então a rainha de copas, ela traz muita amorosidade, ofertas de amor, muita intuição, muito magnetismo, tá, vocês estão atraindo pessoas de libra, pessoas de leão, pessoas de câncer escorpião ou peixes, ok, gente, quem está esperando reconciliação, eu não vejo reconciliação, tá, eu vejo aí a necessidade de realmente equilibrar as emoções, desapegar do passado, e se preparar pra novas emoções. Pra quem já está em um relacionamento, temos aqui a sabedoria divina, então use a sua intuição, a sabedoria divina, para equilibrar o relacionamento, eu vejo também aqui, as pessoas que estavam passando aí por, sabe quando, às vezes, você sente que o relacionamento fica pesado, ou você sente que só você que faz, só você que dá, só você que se doa, então eu vejo a finalização aí também disso, mas é necessário que você se conecte aí com a sua sabedoria, trabalhe as suas sombras, tá, trabalhe aí as suas sombras, né, uma coisa que a espiritualidade vai fazer muito com vocês, trabalhar as suas sombras, trabalhar aí os pontos dentro do relacionamento, que são negativos, né, e que vem de você, não vem do outro, eu vejo que são coisas que vem de vocês, tá. Saúde, temos o 4 de paus, então a mudança energética vai melhorar aí a saúde, tá, eu vejo aqui energias de cura, estabilidade, alegria, muitas pessoas estavam aí meio que com o emocional abalado, tristinho, então a gente muda a consciência, muda essa energia, e o corpo responde de uma forma super maravilhosa, uau, financeiro temos ela, energia de Vênus, aqui com o arcano maior, a imperatriz, olha, mira que rica, câncer, viu aí, cintia Petito lá da França, beijo minha amada, imperatriz trazendo expansão financeira, né, pessoal, e também pra muitas pessoas a colheita, tá, o amadurecimento de projetos, trazendo a colheita e expansão financeira, né, amizades e vida social, temos o arcano maior, o eremita, então eu vejo amigos mais maduros, amigos mais ligados também à espiritualidade, passeios eu não vejo, viagens eu não vejo, acredito que é um momento aí de introspecção para meus cancerianos, e terminando aqui com o trabalho rei de ouros, lá cru, né, uau, vem celebração aí em relação ao trabalho, vem colheita, tá, você pode ter aí grandes conquistas, retorno do seu trabalho, e oportunidades, muitas pessoas terão aí oportunidades de trabalho, então você que estava meio triste, por alguma perda, né, ou assim, alguma desilusão em relação ao trabalho, algum sentimento, sabe, negativo, ok, o rei de ouros vem aqui trazendo pra você o sucesso, a honra, e as conquistas, aproveite as oportunidades, certo, meus amores? Arca de corte, temos o página de popos, então olha só, câncer é um mês que favorece os inícios, e vocês vão ter aí novidades em relação à vida amorosa, tá, novidades em relação ao amor, pode ser aí, com certeza, novos amores, mensagem do oráculo da deusa da lua para câncer, a energia de vocês está boa, fluiu aqui de uma forma bem gostosa, tá, mensagem da deusa da lua para câncer, janeiro de 2021, extremos, uau, então na lua cheia aí, ó, o negócio vai ficar hot, viu, vejo aqui momentos quentes, momentos aí, bem prazerosos para vocês, darkness, é necessário, câncer, esse mês, você enfrentar as suas sombras, enfrentar a escuridão, enfrentar as trevas, para que você veja a luz, né, encarar as sombras aí, para transmutar, porque vem muita purificação para vocês, principalmente no mental, no emocional, vá, é o momento para você ir, ter atitudes, fazer acontecer, não espere acontecer, faça acontecer, em todas as áreas da sua vida, e um caminho, um portal, vai surgir aí para vocês, ok, o grande portal, principalmente na próxima lua minguante, próxima lua minguante, vai ser aí o momento, aonde muitas coisas, novos caminhos, muitas coisas espirituais, vão acontecer, e é um mês que você precisa ter foco, tá, olha a borboleta aí, falando da mudança, das metamorfoses, tá bom câncer? Mensagem da Deusa Vênus, mensagem, oráculo, o caminho de Vênus, esse é o meu oráculo, para quem não conhece, eu estou com as últimas unidades, vai ser aí, um oráculo bem exclusivo, né, quem tem, tem, quem não tem, não tem, então, se você ainda, se você deseja, né, adquirir, se você deseja, não, vai lá e compra, isso aqui é um instrumento maravilhoso, principalmente, para esse ano, querida Deusa Vênus, na descrição do vídeo, tem o link, tá, querida Deusa Vênus, qual a mensagem para câncer, sol, lua, ou ascendente, janeiro de 2021, energia de Libra, trazendo parcerias e equilíbrio, e saiu aqui a carta da justiça, que traz a energia de Libra, energia também do signo de escorpião, saiu também a rainha de copas falando escorpião, então assim, escorpião fala dos mistérios, da sensualidade, né, energia de gêmeos, olha só, movimento e comunicação, pode ser pessoas do signo de gêmeos também, e sim, câncer, você vai conseguir, tá, seja lá o que for que você desejar, você vai conseguir, isso acabou, deixe ir, aquilo que acabou, câncer, é o mês, não carrega para fevereiro, por favor, deleta da sua vida, do seu sentimento, da sua mente, do seu espírito, solta, abra a gaiolinha, deixa esse passarinho voar, tá, para que você também possa ter liberdade, voar, e voar, e voar, e fazer um mês maravilhoso, tá, beijo no coração, amo vocês, e até a próxima, tchau, tchau.